Muito bom dia para você que me acompanha, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e que nesta manhã as bênçãos de Deus possam ser derramadas em sua vida, para te trazer o conforto da sua alma e o refrigério para o seu coração. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Os seus mandamentos são eternos e a sua justiça não falha. E nada pode impedir os seus planos de se realizarem na sua vida. Por isso devemos sempre clamar para que a sua vontade seja feita, pois ela é sempre boa, perfeita e agradável. Então vamos hoje orar para que o Senhor nos traga o discernimento e a sabedoria, para tomarmos as melhores decisões segundo a sua vontade. Deixe nos comentários o seu pedido de oração, que eu vou estar orando por você e entregando todos os seus pedidos ao Pai. E vamos profetizar a nossa frase da vitória. Senhor, mostra-nos a tua vontade em nossa vida, em nome de Jesus. Repita com fé e escreva nos comentários. Pai amados, Senhor, mostra-nos a tua vontade em nossa vida, em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 14 de abril de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te pedir que nos conceda a sabedoria necessária para realizar os teus planos em nós. Pois temos medo, meu Deus, de escolher errado e desistir de tentar e acabar perdendo a chance de fazer a tua vontade. Pai querido, solta todas as amarras das dúvidas e das incertezas e nos afasta do medo de tentar novamente. Que a tua sabedoria nos ensine o que devemos fazer para cumprir com teus planos em nós. Pois queremos realizar os nossos desejos e vontades, mas é somente tu, Senhor, que sabe o que realmente nos faz feliz. Por isso, te pedimos, meu Deus, que nos mostre o caminho que tem traçado para nós. E quais são os teus propósitos para nossa vida. Pois queremos obedecer a ti, porque só tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a ti, para que seja feita a tua vontade em nossa vida. Pedimos, Senhor, que tome a direção e o controle total de tudo o que somos e de tudo o que temos. Coloca sobre nós o teu Espírito Santo e nos fortalece com o teu poder. Traga a tua luz e a tua unção. Enche-nos, Senhor, de toda a tua glória. Permita, meu Deus, que cada área da nossa vida seja transformada pela tua força. Terramo as tuas infinitas bênçãos de amor, de paz e de muita prosperidade. Transborda os nossos celeiros com a tua abundância. Abastece-nos com a tua provisão. E coloca a tua fartura na nossa mesa. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus. Que entre com a tua providência na vida de cada pessoa que me acompanha em oração. E que realize a tua bênção tão desejada. Pai querido, a tua palavra nos diz, no livro de provérbios, no capítulo 16, versículo 9. Devemos ter em mente que podemos fazer planos e criar novos projetos. E pedir ao Pai que nos ajude a realizá-los. Mas a vontade do Senhor é soberana. E é Ele que vai dirigir os nossos passos. Para que os teus propósitos se realizem em nossas vidas. Porque o Senhor sabe de todas as coisas e conhece o nosso coração. E já sabe o que vai realmente nos fazer felizes. Pois a nossa vontade é falha, mas a sua é sempre boa, perfeita e agradável. A vontade do Pai tem a certeza da nossa felicidade. E por isso só nos basta aclamar por sabedoria para entender o que o Senhor quer de nós. Então agora vamos clamar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, meu Deus, que nos conceda a sabedoria necessária para entender quais são os teus propósitos para nós. Sabemos, meu Deus, que a verdadeira felicidade nós só vamos conquistar através da realização dos seus planos em nossas vidas. Então que seja feita, Senhor, a sua vontade em nós. Traga-nos, Pai querido, o entendimento de todas as coisas para podermos seguir os seus passos e continuarmos em teus caminhos. Restaura, Senhor, os nossos relacionamentos em conflito. Restitui, meu Pai, tudo aquilo que tiraram de nós. Reconstrói os casamentos em crise e recupera a união entre pais e filhos. Abençoa, Senhor, a nossa casa. Recupera as estruturas familiares. Abra todas as portas e caminhos para o emprego e para o crescimento da nossa vida profissional e financeira. Livra-nos, meu Deus, de todo assalto, acidentes e balas perdidas. Afasta-nos, meu Deus, de toda a cilada do inimigo e de todo o laço de morte que tentar nos destruir. Quebra, Senhor, com todas as setas venenosas. Corta os espinhos e tira as pedras que querem nos machucar. Destrói, meu Deus, com toda a obra de feitiçaria, de bruxaria e de magia das trevas. Quebra com todas as correntes que nos impedem de prosseguir. Solta as amarras que nos seguram o passado e extermina, de uma vez por todas, com toda a obra do mal da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou também eu livrarei. Poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que a tua sabedoria nos mostre quais são os seus planos para nós e nos faça realizar a tua vontade em nossas vidas. Sabemos, meu Deus, que só o Senhor pode nos fazer realmente felizes. Então, por isso, nós nos curvamos diante de ti e nos sendemos ao teu poder sobre nós. Entregamos a ti, Pai querido, o controle total das nossas vidas e desejamos que todas as tuas promessas se realizem em nós. Agradecemos, Senhor, por nos ter sustentado até aqui e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus. Amém. 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 Amém.